A Associação de Rádios Públicas do Brasil, ela já há três anos, ela tirou como um dos seus programas de atividades a cobertura de shows e de eventos de música que são realizados em diversos locais desse país. Então já estivemos presentes no Porto Musical, na Feira de Música de Fortaleza, na Feira Música Brasil, em duas das suas edições. E nesses lugares nós colocamos uma equipe de profissionais ligados a rádios públicas do Brasil, de várias rádios. Essa equipe vem para o local e aqui então nós montamos uma equipe multimídia, uma equipe multifacetada para que possamos então transmitir para várias rádios públicas o que está acontecendo de música. Em Conexão Vivo nós fomos convidados, aceitamos o convite, viemos reconhecendo que isso aqui seria um evento importante para a música brasileira, então nós estamos aqui presentes.